Eu estou aqui Faz o que quiser de mim Faz o que quiser de mim O sol por ser o sol O sol por ser o sol Ele queima O Senhor por ser meu Deus Me cura O sol por ser o sol Ele queima O Senhor por ser meu Deus Me cura Eu estou aqui Faz o que quiser de mim Faz o que quiser de mim Mais alto, vai! Oh, 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 oh Eu estou aqui Em Tua presença Faz o que quiser de mim Faz o que quiser de mim Eu estou aqui Em Tua presença Faz o que quiser de mim Faz o que quiser de mim O sol por ser o sol Ele queima o Senhor por ser meu Deus Me cura o sol por ser o sol Ele queima o Senhor por ser meu Deus Me cura O sol por ser o sol Ele queima o Senhor por ser meu Deus Me cura o sol por ser o sol Faz o que quiser de mim O sol por ser o sol Ele queima o Senhor por ser meu Deus Me cura o sol por ser meu Deus Me cura o sol por ser meu Deus Faz o que quiser de mim Faz o que quiser de mim Jesus Eu estou aqui Na Tua presença Senhor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Teima, o Senhor por ser meu Deus, me cura, eu estou aqui, faz o que quiser de mim, faz o que quiser de mim, eu estou aqui, em Tua presença, faz o que quiser de mim, faz o que quiser de mim, eu estou aqui, em Tua presença, faz o que quiser de mim, faz o que quiser de mim, eu estou aqui, em Tua presença, faz o que quiser de mim, faz o que quiser de mim, eu estou aqui, em Tua presença, faz o que quiser de mim, faz o que quiser de mim, Obrigado Senhor, por essa noite maravilhosa, Deus, dá uma salva de palmas para Jesus, Obrigado.